Foi por iniciativa própria e com o apoio da mãe que o adolescente começou a trabalhar. De família humilde, o jovem de 15 anos tem como prioridade os estudos. No boletim escolar, nenhuma nota vermelha. Após terminar as tarefas e lições de casa, ele trabalha como engraxate. E nos finais de semana também procura vender jornais para ganhar um dinheiro extra. Trabalho porque eu quero, assim, eu vendo jornal, ganho 80 centavos em cada um, pago a manutenção do meu aparelho, comprei um celular, estou pagando. Para Rosimeire, que além do adolescente, possui outros dois filhos, a educação dos meninos é o que há de mais importante. Atenciosa, ela diz que nunca obrigou o filho menor de idade a trabalhar. Não é exploração porque ele quer ir trabalhar, né? Ele quer engraxar, ele quer vender o jornal, ele engraxa um sapato muito bem, dá até para passar um batom no sapato que ele engraxa. O dinheiro que o garoto recebe, a mãe deposita numa conta poupança. Desde janeiro deste ano, quando começou a vender jornais, o adolescente já acumulou quase mil reais no banco. Eu vendo jornal que ela paga as contas minhas e põe, só põe, não tira nada. No Brasil, a Lei Federal 8.069 de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, delimita os direitos dos menores. De acordo com o conselheiro tutelar Paulo Rogério, o artigo 60 do Estatuto proíbe qualquer trabalho aos menores de 14 anos. A não ser que sejam aprendizes. E casos de exploração de trabalho de jovens não existem no município. A exploração do trabalho, como a gente vê em carvoaria, canavial, cafezal, isso a gente não tem nenhum registro aqui em Gospé por enquanto. Para o Wilson Ferraz, que atua como jornalista em um dos veículos impressos de maior circulação no município, os menores que realizam a venda de jornais adquirem conhecimentos e têm nessa atividade uma verdadeira fonte de informação. Uma vez proibida essa venda de jornal desses meninos, eles praticamente não vão ter acesso a esse jornal. Vai ser um prejuízo para eles, para a cultura, para o conhecimento. Após as denúncias de trabalho dos menores, Eluadir Almeida, que é dono de um dos jornais da cidade, tentou resolver o problema. Os três jornais receberam uma notificação, receberam uma intimação para comparecer em Pozo Alegre. Eu fui preparado para argumentar, para pedir argumentar em favor da classe dos jornaleiros. Mas eu não pude abrir a boca e falar muita coisa, porque eles não aceitam. Porque o pensamento do Ministério do Trabalho, da titular do Ministério do Trabalho, é o seguinte, cumprir a lei, acabou. A lei é esta, doa quem doer. Nas ruas, as pessoas têm opinião formada sobre o trabalho desempenhado pelos menores. A maioria vem de famílias, assim, bem carentes. E essas pessoas, quando elas trabalham, elas criam um tipo de responsabilidade que ajuda na formação. É, isso aí eu acho um absurdo. Essa lei que gira hoje em dia aí, que menor não pode fazer, não pode trabalhar, não pode tomar uma iniciativa na vida, é um absurdo. Enquanto a autorização para continuar vendendo jornais não vem, o menor continua com suas expectativas. O juiz me deu a liminar, para mim trabalhar sossegado, sem ninguém me amolar, falar as coisas e trabalhar sossegado.